Recentemente, a fisioterapia trouxe alguns entendimentos para a sala de musculação que podem ser muito úteis. Coisas como valvo dinâmico, inclinação pélvica, insuficiência ativa, passiva e outras nomenclaturas bastante apropriadas. Só que, por outro lado, alguns treinadores trouxeram a sala de fisioterapia para dentro da musculação para pessoas que não necessariamente necessitam de fisioterapia. Mas vamos para aquilo que é útil. Aqui, na cadeira flexora, o que acontece? Se você organizar o trabalho nesta posição, como muitas pessoas vêm preferindo, não você deve dar para o sério, você vai diminuir a chamada insuficiência ativa, ou seja, aumentando a insuficiência passiva. Desta forma, você aumenta o sarcômero, o músculo alongado, você pode ter condições de realizar esse trabalho, promovendo o maior número de micro rupturas de tecido, aquilo que a garotada gosta de chamar de aumentos de estímulos hipertróficos. Ok, vantagens e desvantagens. Você realiza o movimento com o seu músculo alongado e, desta forma, ele fica mais difícil. Ou seja, você não consegue realizar um trabalho com tamanha sobrecarga e ou em luz de repetições comparado a este tipo de execução, quando não existe essa facilitação, ou seja, quando existe uma maior facilitação neuroprópica e subjetiva, no que se refere a essa nomenclatura de insuficiência passiva ou ativa. Ou seja, aqui eu consigo realizar um maior número de repetições com maior sobrecarga, sendo que a grande vantagem, justamente a vantagem que a garotada não consegue observar é que, realizando aqui, eu consigo, de forma controlada, realizar mais repetições excêntricas ou negativas. E, de acordo com a literatura e de acordo com as experiências de atletas de verdade, é justamente esta fase do movimento, essa fase do movimento excêntrico, é que promove o maior volume de micro rupturas para aquilo que a garotada, que modernamente se chama estímulos hipertróficos. Ou seja, de uma certa forma, você pode se beneficiar dos dois mundos, não é? Como? Realizando o movimento desta forma. Quando você não aguentar mais, aí você realiza aqui, que é mais fácil. E você vai se beneficiar do quê? Da fase excêntrica do movimento com maior sobrecarga. Ou melhor ainda, com uma espota como essa, você realiza primeiro a falha aqui. Diminuindo a insuficiência, ativa. E aqui, não aguentou mais, continua a ajuda. Aí, recado da Ávila, músculo, cresça e torne-se mais forte e poderoso. Um abraço a todos. Falei tanta coisa, então, há pouco tempo, que eu pedi para que meu amigo César revisasse o que eu falei. Ele que é especializado em... Quantos cursos de biomecânica você tem, César? Duas cursos de biomecânica. Estamos aí para achar o amor de Valdemar. Qualquer coisa, procure o meu amigo César. Um abraço.